Protocolos policiais. Mudanças nos protocolos policiais para impedir técnicas de sufocamento e estrangulamento em abordagens policiais, bem como disparos de arma de fogo em invasões ou ocupação de favelas e comunidades. Segurança privada. Alterações nos protocolos de segurança privada para acabar com a hostilização, perseguição e constrangimentos nos ambientes públicos e privados. Wow! Wow!